Em Ubaporanga, na manhã desta quinta, uma ação conjunta das polícias civil e militar resultou na prisão de um homem de 22 anos. Segundo as investigações, ele é suspeito de cometer diversos crimes, entre eles tentativa de homicídio contra um PM. Uma arma de fogo, munição e barra de maconha foram apreendidas. O delegado Almir Lugon participou das investigações. Nós nos apresentamos pelo mandado de comisão preventiva e de busca na residência desse indivíduo. Conseguimos encontrar a droga que ficou comprovado que esse indivíduo também já tem diversas ocorrências práticas de tráfico de drogas, continua praticando tráfico de drogas. Apreendemos a arma de fogo que foi a mesma arma captada nas imagens que foi realizada a ameaça policial. E com isso também veio um fato novo para a gente. Então esse indivíduo vai ser autuado por tráfico de drogas, poça legal de arma de fogo. E aí nós temos um fato novo. Que fato novo é esse? A munição que nós encontramos, ela estava com sinais de que houve acionamento. Então nós vamos investigar, há um inquérito instaurado para análise dessa ameaça policial. E para verificar se houve também uma tentativa de homicídio. Então nós estamos com um... Então esse indivíduo está respondendo o inquérito de roubo, vai responder por tráfico de drogas. E também por poça legal e há uma possibilidade de ele responder também por um inquérito de homicídio. E aí E aí